Você quer fazer a caixa do Neymar, meu amigo? E não sabe como é que faz esse negócio de trambolho? Vamos mostrar pra vocês toda a instalação, do começo ao final, quais são os truques, né? O que é que você tem que fazer para durar mais bateria e tudo. Nesse vídeo vai ser pra vocês. Não sei se tem na internet aqui, no YouTube, um vídeo assim completo, falando passo a passo. Mas eu vou simplificar aqui pra vocês. Vai ser um vídeo completo. Temos aqui um modo bateria e tudo. Vamos fazer do começo ao final, né? Não tem uma caixa Bob aqui. Quer dizer, a caixa do Neymar, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz a instalação. Se você quiser fazer outro sistema, uma caixa Bob sem bateria, dá tranquilamente fazendo essa instalação aqui, né? Eu pensei que era um pouco mais difícil, mas é bem mais fácil. Vamos fazer com a placa MP3. Então, deixa um like, deixa um comentário e vamos lá, sem relação diretamente ao ponto, mostrar pra vocês como é que faz isso. Vamos lá. E aqui, gente, temos um alto-falante, né? Um alto-falante de 6.9, mas é só pra mostrar na prática, né? Como é que funciona isso aí, né? Como é que sai som. No caso, vamos ligar esse alto-falante aqui. Se você tiver alto-falante de 6 polegadas, de 8 polegadas, é tranquilamente. É só pra mostrar pra vocês que sai som, né? No caso, tem um amplificador aqui, que geralmente o pessoal faz de amplificadores de 400ms, né? Temos esse aqui. Se você quiser fazer menos, não aconselho botar um amplificador maior nesse tipo de caixa. Claro, se você tiver uma bateria maior, né? Bateria aí pra você usar. É mais esse modo aqui, meu amigo. Pra uma caixa pequena, vai tocar muito, né? Se você botar um amplificador grande demais e ter os alto-falantes pequenos, né? E não adianta nada. Temos aqui esse modo. Toca muito bom. Quem já tem um modo desse aqui sabe como é, meu amigo. Toca demais. Aqui tá o segredo. Tá o segredo. Eu peço atenção no que eu vou falar aqui pra vocês sobre bateria. Que é o mais importante, que vai durar, né? No caso. Esse aqui é uma bateria muito pequena. Não dá certo. Bota esse modo. Eu vou ligar e mostrar pra vocês, mas não dura muito tempo, né? Eu vou passar por uns macetes aqui. Quando você for comprar, vocês comprem aqui de 14 volts, viu gente? Compre de 14 volts. Ai, não. Fica até 15, né? É, pode ser. Mas no caso, um amplificador desse aqui aguenta até ser limitado até 16. Pelo menos ele diz, né? Então, você compra essas baterias de 15 volts, né? Quanto maior, mais vai demorar nela baixar pra 12. Essa aqui eu comprei de 12, né? Aí, pouco tempo ela já desce ali pra 11, pouco. E aqui tem poucas células, entendeu? Um modo desse aqui é mais células, gente. Aconselho você comprar várias células, né? Como eu disse, você compra aí... Aqui só tem 6, né? 6 células, muito pequeno. Quanto maior você comprar, melhor. Ai, não. É caro, né? É caro. Mas é pra você fazer a caixa bob. Uma caixa do Neymar aí, meu amigo. Aí é 2 mil reais, né? Se você for fazer, no caso, uma bateria boa aí de 500 reais, 400 reais, né? De 14 volts, né? Vou deixar aqui no link da descrição o nome dessa bateria aqui pra você comprar. E quanto mais a amperagem, isso aqui é 4,4. Que é muito pequena também. Quanto maior a amperagem aqui, mais ela vai durar, viu, gente? O segredo não tá aqui volts também, não. Tá aqui na amperagem pra você usar, viu? Quanto mais a amperagem, mais tempo dura. E você também comprar com essa aqui, ó. BMS, né? Que ela tem uma placa aqui, né? E ela, como se diz, ela segura mais tempo. Quer dizer, segura mais tempo. Não, tô é doido aqui. Ela, no caso, se você... Ela tem como regular a bateria, né? Tem como regular a entrada aqui de energia que chega nela aqui, né? Com essa placa aqui. É como se fosse o carregador, né? Que ela vem com o carregador também, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Essa que eu comprei aqui, vem com o carregador, né? Se você quiser comprar aí, né? Tá o nome aí. Procurar, né? Tem muita gente que vende. Eu comprei no mercado ali, essa aqui, mas é pequena. Conceito que você, resumindo, você comprar de 14 volts. Quanto mais a amperagem, melhor, né? Essa aqui é intermediária. E com essa BMS que tem uma plaquinha aqui que protege quando você ligar a fonte, né? Ela vem aqui. Tá aqui pra vocês aqui, ó. Ela vem com o carregadorzinho aqui e vem com esse conector aqui. E eu vou passar pra vocês como é que faz essa aí toda a instalação aqui pra sair som mesmo. Você vai sair daqui com som perfeito, né? Ó, um auto-fonte bom. Não é esse auto-fonte aqui, né? Um auto-fonte bom é 2.69, né? Pra você fazer uma caixa do EMA. Claro que você também pode fazer como a que tem na foto, né? Da capa aí do vídeo, né? Que é um grave, um tipo médio ocorrido. Dá pra fazer e eu vou passar pra vocês como é que faz isso, viu, gente? Resumindo, vocês... É... Muito pequena essa bateria. Quanto maior pra um modo desse aqui, melhor. E vai demorar mais tempo de descarregar, viu? Se eu não me engano, um amigo meu falou que 30 cédulas, né? É uns 500 reais, né? Que ela vem com BMS e o carregador. Ele até vende, né? Depois eu posso passar o contato dele aí pra vocês aí, viu? Que é só pra mesmo... Eu vou botar nesse modo aqui só pra ligar mesmo pra vocês verem como é que funciona. Sabendo dessas dicas aí. Certo? E com o carregador também que é bom, né? Então vamos lá, gente. Mostra pra vocês aqui como é que faz toda a instalação, né? Passamos aqui e vou botar na placa MP3, né? Sai até mais barato você fazer essa instalação aqui. Vamos lá. A primeira coisa aqui, vamos ligar essa placa MP3, né? Ela não tem os fios, né? Pra gente conectar aqui no módulo, né? Que aqui é... RCA, né? No caso... Tem aqueles amplificadores, gente, com uma saída de fio, né? Mas eu já testei com uma placa MP3, eles não ligam. Você tem que ter um parme, né? Pra ligar fio. O que ele tem mais tensão é que vai identificar que tá ligado, né? Isso aqui não tem, né? Aquela entrada fio. Mas eu já testei na entrada fio uma surra que eu tinha aqui. Não saiu... Ele não ligou o modo, né? Aí então... Eu vou ligar aqui nos cabos aí, se é a mesma. É o jeito, né? E temos um cabo aqui que vamos até cortar ele aqui, ó. Temos aqui um cabo que eu vou cortar ele, né? Pra mostrar pra vocês como é que começa a bagagem. Ó. É o jeito que eu sacrifiquei esse cabo aqui, né? Pra gente fazer essa ligação. Eu vou cortar ele aqui pequeno mesmo, né? Cortar mais ou menos aqui, ó. Cortar ele aqui. Se você tiver aqueles... Aqueles conectorzinhos já, né? Pronto, né? É muito melhor pra fazer isso aqui. É mais uma gabiarra mesmo. Cortar aqui, ó. A gente usa essas duas saídas aqui. Tá? Pra gente ligar essa placa MP3. Pronto, gente. Desencapei o fio aqui. Aí o que é que você vai fazer? Esses brancos aqui, ó. Né? Você só sabe. Aqui de fora, ó. Esse conectorzinho aqui de fora é como se fosse o negativo. E esse vermelho é o positivo, né? Aí eu vou juntar esses dois brancos aqui, ó. Tá vendo? Dois brancos aqui. Pra gente fazer a ligação. Aí perfeita, viu? Certo? É como se fosse os dois negativos, né? Como se fosse isso, né? Aí eu vou soldar ele aqui, ó. Você tem sempre um ferro de solda, né? Quem faz gambiar tem que ter um ferro de solda. Você faz suas gambiarras. Vou soldar aqui o fio, os dois juntos, né? Pra ficar mais fácil dentro. Mexer aqui, né? Bom, te estanhei ele aqui. Ó, te estanhei ele aqui. Aí vai ficar esses dois positivos aqui. Como se fosse positivo. Na placa MP3, gente, vocês podem ver como tem uma ligação aqui, ó. Vocês dão pra ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pode ver aqui, ó. RO é como se fosse o positivo. Esse NGND. GND. Como se fosse o negativo. Aí no caso, o que você vai fazer? O negativo é esse do meio, né? Como vocês viram. Aqui até eu puxei, ó. Esse aqui é como se fosse o fio da antena, né? Ó. Aqui tem dizendo tudo aqui pra vocês, ó. Fio da antena é esse fio de simba, né? Esse aqui é o positivo. Esse do meio aqui, né? O segundo de baixo pra cima é o negativo. E aqui é o positivo. É muito simples aqui. Se você olhar pra placa aqui, tem uma descrição aqui. Aí no caso, o que você vai fazer? Você vai pegar o fio do meio aqui, ó. Como isso aqui é a antena, né? Você vai pegar o do meio, que é como se fosse o negativo. Desencapê-lo aqui na... Na coisa minha, vou estar ele aqui, ó. E agora vamos ligar o fio. É bom botar um fio retrato, né, gente? Alguma coisa retrato aqui pra não... Pra não ficar muito gambiar, né? Vou pegar aqui o fio retrato. E esse fio retrato, você pode botar um fio de isolante mesmo, né? Ó. Aqui. Fica mais organizadinho aqui, né? Se não tiver isso aqui, bota fio de isolante, meu filho. Que dá certo também. Certo, papai. Bora, meu filho. Vou entrar aqui. Bota aqui. Vou entrar, velho. Vou botar aqui. E aqui eu vou só dar o fio negativo aqui, ó. Ó. Esse fio do meio, como eu mostrei pra vocês. Esse fio do meio. Eu vou ligar aqui nesses... Nesses aqui. Agora com a mão, meu amigo, é complicado, viu, papai? Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Já fica aqui. Ó. É meio difícil aqui com a mão, viu? Mas acho que deu certo. Ó, gente. Tem ele aqui. Aí você pega o fio retrato e vai... Botar aqui pra ficar mais... Mais sem gambiarra, né? Ó. Certo aqui. Aí eu vou esquentar aqui. Ficar tudo ok. Tem um jazz do ventilador aqui, cara. Ele não vai deixar eu botar o fogo aqui. Aí é difícil. Vou tentar desligar o ventilador aqui. Pronto. Desliguei o ventilador aqui. Aí você bota o fogo aqui. Ele vai apertar, né? A fita retrato. Certo? Desse jeito aqui. Pra gambiarra completinha. Aí agora eu vou soldar os dois negativos, né? Esse aqui. Vou soldar. Vou estenhar os fios aqui. Agora vamos ligar um dos positivos, né? Ah, é botar a fita, né? E esquecendo da fita. Só tem esse pouquinho aqui. Vou botar no meio aqui. Era bom se fosse de uma cor diferente, né? Vamos aqui soldar. Pronto. Um outro fio positivo aqui. Eu vou ligar aqui, ó. Passar a fita retrato aqui. E agora eu vou esquentar, né? Pra ficar uma gambiarra mais organizada, né? Pronto. Esses fios aqui não podem encostar no outro. E o outro positivo aqui, ó. Esse segundo aqui. Vou botar o teu fio por retrato aqui. Ainda parece a gambiarra. Eu vou botar aqui, ó. No fio. Pra meu amigo. Vou botar ele aqui. Agora vamos soldar o último fio aqui. Pra vocês. Compre um ferro de solda, gente. Que é muito bom pra você fazer suas gambiarra, viu? Um gambiar sem ferro de solda não dá. Aí é meio complicado soldar aqui. Mas eu vou conseguir soldar. Aqui no caso, essa placa é estéreo, viu, gente? Acho que deu certo aí. Ela é estéreo. Aí é bom aproveitar a questão do estéreo, né? Aqui. Deu certinho. Agora vamos... Aí... Ah, eu me queimei muito com esse ferro de solda. Deixa eu botar aqui. E agora vou... Peço que... O estéreo, peço que... Acabou agora o estéreo, foi? Oh, meu Deus. Logra agora. Acho que acabou o gás, viu, gente? Que vergonha, viu? Eu vou procurar outra estéreo ali. Essa é uma vergonha nacional. Vou procurar uma vela, né? Botar uma vela aqui. É o doido. É o jeito. Tem uma vela aqui. Vou acender ela aqui. A vela aí. Aí eu vou... Esquentar aqui. É o jeito, né? Pô, foi preto, né? Pô, foi preto. Mas tá aí. Pelo menos a gente fez, né? Pronto. Temos aqui a primeira parte. De botar os seus RCA, né? Olha. Mostrando aqui pra vocês. De botar os cabos RCA. Aí você puder passar uma fita aqui, né? Às vezes fica frágil aqui. Passar uma fita pra ficar menos gambiarra, ó. Pra vocês aí. Ó. A ligação. Tem toda a... O jeito que você liga aqui, viu, gente? Explicando aqui pra vocês. Tem tudo aqui, ó. Dizendo aqui. Antena. LG. Um positivo, né? Que você ligou no fio. É... Vermelho. E aqui. O GND que é o negativo, né? Que os dois que ligamos juntos. Aí eu fizemos tudo pra vocês. Aqui. O fio... Da placa MP3. Tem aqui o... Né? Vermelho e o cor. Não tem como errar, né? Até aumentei aqui. Então, a primeira parte fizemos. É... Dessa parte da... Da placa MP3 fizemos aqui. Se você não entendeu, é só voltar ao vídeo, viu, gente? Tá bem explicadinho aí. E agora vamos ligar, né? A bateria no módulo aqui. E na placa MP3. Viu, gente? É o seguinte. Vamos lá. Mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o conector que você vai ligar. Isso aqui deixa por último, né? Como se fosse por último, né? Pra você carregar. Mas aqui é por... Primeiro, né? Vamos ensinar pra vocês como é que faz a instalação aqui toda. Aqui no amplificador, né? Você deixa sem gambiar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aqui no amplificador. Você vai já ligando os fios negativos tudinho, ó. Aqui é o fio negativo. Vocês estão vendo aqui, ó. Negativo. É o fio remote que eu uso aqui. Aconselho você sempre botar um tic-tac aqui. Um remote, né? Pela placa MP3 você tem que botar um tic-tac. Tic-tac é isso aqui, ó. Vou botar aqui já. Um remote aqui, ó. Botãozinho tic-tac aqui. Botando aqui pra vocês como é que faz. Vocês já botam um tic-tac pra acionar o modo, né? Pra acionar o modo, ó. Botei aqui. E outro fio você bota aqui no positivo. Certo? Aí aqui no... Na bateria, você pode ir lá ligando, ó. Você pega o fio. Pega o fio da sua bateria aqui, né? E o fio preto, né? Todos os pretos aqui. Você conecta aqui. Já vai ligando no modo. Entendeu? Aqui no peça de barramento tem um sistema pequeno, né? Ora, meu filho. Se tiver outra coisa pra você ligar, acho que não. Olha. Negativo, né? Aí aqui... Esse fio aqui da placa, aconselho você botar aqui no remote. Na hora que você acionar... Na hora que você acionar aqui... Ó. Liga aqui no... Cabe do remote. Ó. O positivo da placa, né? Até eu liguei errado. O positivo da placa, que vocês estão vendo aqui, é da placa. Aí você vai ligar no remote. Na hora que você acionar o botão... Né? Esse tic-tac aqui. Já vai acionar. Preta atenção aí. E o positivo da placa, que você vai ligar aqui no remote. Entendeu? Aí, do remote, você passa pro fio... Aqui do... Positivo aqui. Entendeu? Resumindo. A placa aqui, negativo. Você liga no negativo, né? E com a bateria, que já ligamos aqui. Né? E... Não ligar a bateria agora, né? Que vamos... Aqui tem um macete pra vocês. E é o seguinte. E... O vermelho, né? Que é da placa MP3, você liga aqui no remote. Viu? Aí o outro remote, você liga aqui nessa placa aqui. Que é o conselho pra vocês? Botar outro tic-tac pra você ligar a bateria, gente. Isso aqui é outro tic-tac. Né? Você vai ligar aqui, ó. Você vai ligar na sua bateria. Ó. Na sua bateria aqui. Certo? Aí você vai ligar no remote. Como se fosse, ó. Desliga aqui a bateria, né? Como se fosse. A bateria fica individual, né? Quando você quiser desligar a bateria, é pra não se carregar, né? Conselho pra você botar um... Deixa eu ficar o fio aqui. Você botar um... As fitas aqui. Vou botar até uma fita, né? Pra não dar fogo, né? Ó. Vou botar aqui uma fita aqui, né? Pra gente não... Aqui é só pra gambiar mesmo, viu, gente? Pra você não errar aqui. Viu? Aqui fizemos a instalação. Aí ainda tem isso aqui, né, gente? Tem isso aqui pra cá se carregar. Aqui... O que você vai fazer com isso aqui? Eu vou até procurar aqui um fio aqui. Ó. E aqui você tem um fio aqui. Meu Deus do céu, cadê o fio? Tá aqui. Não tem essa entradinha aqui que vem junto com a coisa? Aí você vai botar um positivo aqui. Vou ver aqui se entra aqui. Ó. Serreita aqui. Vou botar aqui o fio. Você veja qual o fio que você tá usando. Eu vou usar esse... Esse... Verdinho aqui, ó. No positivo, entendeu? Cuidado pra não errar. E o negativo na outra ponta, ó. Tá certo aqui. Aí você conecta. Esse aqui é o que vai... Você vai carregar a sua caixa de vez em quando Quando se carregar, viu, gente? Esse aqui é o mais importante que tem. Certo? É um fio aqui que tá migrando, mas é assim mesmo. Esse aqui você vai conectar. Né? O negativo. Vocês tão vendo aqui o negativo, ó. O negativo. Do... Do bichinho aqui, né? Do... Da entrada fêmea, né? No negativo aqui do bolo. Presta muita atenção. Isso é muito importante, gente. Que é pra carregar. Pode ligar diretamente no positivo aqui. O seu bolo. Você vai aproveitar aqui. Quanto menos gambiarra, melhor, né? Certo? E esse positivo aqui, você vai ligar diretamente na bateria. Que até eu estou aí aqui. Viu? Você vai ligar diretamente na bateria. Certo? Eu vou botar ele aqui, ó. Também tá na bateria. Aqui no caso, pra mandar pro bolo, você sabe que tem um botão tic-tac, né? E esse aqui vai diretamente na bateria. No positivo e negativo. Que esse aqui é o mais importante pra carregar a bateria. Eu vou passar a fita aqui de novo. Eu até podia botar ele aqui, né? Mas eu vou botar ele lá. Viu? Se você não entender alguma coisa, é só botar o vídeo. Eu vou botar só uma fita aqui pra não dar fogo, né? Se ele triscar no negativo, né? Certo, gente? Bota um tic-tac entre a bateria e o módulo. Vocês estão vendo aí, né? Aqui, ó. Na hora que eu acionar a pontinha, ó. Ele vai ligar o módulo. Ah, não. Esse aqui é o segundo tic-tac pra proteger. Ó. Você liga aqui, mas não está ligado o módulo, né? Ele só vai mandar energia pro módulo. Aí quando você ligar esse outro tic-tac aqui. Esse aqui é como se fosse a proteção, né? Esse aqui da bateria para o módulo. Entendeu? E esse outro é pra ligar o módulo mesmo, né? Aí, ó. Eu ligar aqui, ó. Pra ligar o módulo. Tá entendendo? E ligar aqui. Ó. Fizemos a instalação. Mostrando aqui pra vocês como é que todo mundo faz, né? E vai instalar, certo? Isso aqui é muito importante pra quando você for carregar a sua bateria. Viu, gente? Espero que vocês tenham entendido. Entendeu? Se não tiver entendido, volta o vídeo. Eu expliquei bem explicadinho aí. Certo? A bateria você não vai botar diretamente no módulo. Até pra economizar. Você vai botar um tic-tac entre a bateria e o módulo com esse tic-tac aqui. E esse aqui serve pra acionar o módulo mesmo, né? Quando você aciona aqui, você liga o módulo. Vou desligar tudo aqui, ó. Pra gente fazer. Essa instalação aqui de positivo e negativo já fizemos. Agora vamos lá pro cabo RCA. É também muito importante. Ó. Outra coisa aqui. Aí você vai ligar os alto-falantes, né? Preste atenção. Tá até um... O bicho aqui querendo cair aqui. Ó. Bora, meu filho. Bota aqui. Aqui. Caso o grave, né? Um exemplo. Se você botar 269, aí você pode ligar aqui. O positivo do alto-falante e o negativo aqui. Usei esse bridge aqui, ó. Tá vendo, gente? Você pode fazer isso. Aqui você liga o grave, né? Um exemplo. Se você for fazer a caixa do doimar daquele jeito da foto. Você liga o grave aqui. Positivo e negativo aqui no grave. Em bridge, né? Aqui um exemplo. Se você for usar um médio, né? No caso, como tem na foto lá. Aí você usa o positivo aqui do seu alto-falante, né? E o negativo aqui. Tá entendendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo. O grave já liguemos aqui, né? Aí você vai ligar o médio, né? Aí você liga o médio, o positivo e o negativo aqui. Aí a sua TI. No caso, você liga aqui. Positivo. E o negativo. Viu, gente? Vamos ligar só o alto-falante aqui. Só passar aí só mesmo. Mostrar pra vocês como é que funciona. Mas é isso. Aqui o seu grave, né? Positivo. E o negativo aqui. Usando em bridge, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Positivo e negativo. Aqui você usa... Por exemplo. Se você for usar uma corneta. Aí você usa o positivo aqui. E o negativo aqui no meio, né? Aí você bota a sua super tweet. Positivo. E o negativo aqui da sua super tweet. Tá entendendo, gente? Aí aqui você presta atenção qual... Né? Que tem até dizendo aqui, ó. É HC1. HSH1CH2. Aí você vê qual canal você usou, né? Por exemplo. Eu vou ligar o... Eu vou ligar o... CHC1. O grave. E os dois aqui. Tem que usar... Esses dois canais aqui, ó. Tá vendo? Esses dois canais aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Aí aqui pra você ligar a sua placa MP3. Como temos dois só dois cabos aqui. Não dá certo, né? Não dá certo, não. O que é que você vai fazer? Você vai comprar um cabo Y. Vai comprar um cabo Y. Você vai conectar aqui, ó. Desse jeito aqui. Entendeu? Aconselho você fazer desse jeito aqui, gente. Porque assim você não perde o... O estéreo, né? No caso. Por exemplo. Se você for fazer 269 estéreo, né? Botar o estéreo como fosse o Mini System. Você liga, né? Só um... Desse jeito aqui, entendeu? Você liga desse jeito aqui. Se for fazer uma caixa do Neymar. Como eu tenho na foto. Você liga desse jeito aqui. Tá entendendo? Aí aqui. Você vai ligar um cabo aqui, ó. Da sua placa MP3. Se fizer uma gambiar lá. Aqui, né? Aí você compra outro cabo Y, né? E você liga e conecta aqui. Ó. Aqui. E o outro cabo, né? E o outro aqui dessa ponta. Se for fazer igual. Tá na foto lá do caixa do Neymar. Se você for fazer. Não só um estéreo, né? O estéreo. Aí já tem que fazer diferente. Você só tem que botar um exemplo, ó. É só um cabo aqui do lado. Tá entendendo? Então, um cabo aqui do lado. Se for fazer estéreo, né? O estéreo como se fosse um mini-system. É dos dois lados ali. Como se fosse um fone de ouvido. Aí eu vou ligar desse jeito aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Liga um cabo aqui. E liga o outro ali, ó. Na outra ponta aqui. Da placa MP3. Desceito aqui, ó. Mostrando pra vocês. Como é que faz a ligação. Certo? Aí fizemos toda a instalação. Agora vamos ligar o outro falando aqui. Pra mostrar pra vocês. Funcionando, né? Aconselho você comprar um voltímetrozinho, gente. Pra você botar aqui no sistema. Até esqueci. Ó, gente. Esse voltímetro aqui, ó. É muito bom pra você monitorar a sua bateria. Como é que está a sua bateria aqui. Então, só tem que ter um voltímetro, né? Aí eu vou pegar esse voltímetrozinho. Vou ligar no positivo. Negativo aqui, ó. Diretamente no módulo, né? Aproveitar aqui. Vou ver se a bateria tá ligada, desligada. Tá desligada. Vou botar aqui o voltímetrozinho. Pra gente sempre monitorar a sua bateria, né? Ó, no positivo aqui. Quer dizer, no negativo. Apertando aqui. E vou ligar no positivo. No positivo mesmo, viu, gente? Não é no remote, não. Pra gente sempre ver a bateria como é que está. Como é que se comporta. E essa bateria tá quase descarregada. Que eu nunca mais carreguei, né? Ó, liga o seu voltímetro ali. No positivo. Aperta bem, né? E tá aqui, ó. O voltímetrozinho. Mostrando aí pra vocês. Bora ligar aqui. Aqui, ó. Você ligar a sua bateria, ó. Tá marcando. É, 11.8. Que tá piscando aí pra vocês, ó. 11.8. Tá vendo aí, gente? Aí pra você monitorar. Faça essa instalação aqui, né? Bota cabo. Todos os cabozinhos. Os conectores de trás da caixa e tudo. Isso aqui de trás da caixa pra você carregar. Aqui é só pra mostrar pra vocês como é que faz a instalação, né? Aí eu vou pegar o alto-falante e vou ligar aqui numa saída, né? Como fosse o grave aqui no mono, né? Como eu mostrei pra vocês. No mono, ó. No bridge, né? Ó. Aí eu vou pegar o alto-falante. Eu vou botar aqui no negativo, né? No bridge aqui. A gente ligar lá no alto-falante. Se você não entender alguma coisa, gente, volta o vídeo. Pelo amor de Deus. Vou desligar aqui, né? A bateria. Proteção. Ó. Aí eu vou ligar aqui o fio do alto-falante aqui no positivo. O in bridge, né? Se você tiver cornetas. Depois eu posso fazer até outro vídeo aí. Mostrando pra vocês funcionando a corneta e uma super twitch. Aí aqui eu vou ligar no alto-falante. Ó. Até o alto-falante aqui. Ligar aqui o fio. Ah, meu Deus. Positivo. E no negativo aqui, ó. Certo? Gostando aqui pra vocês. Agora vamos ver se sai som, né? Se sai som. Aí aqui tá uma filharada danada aqui o fio. Mas é só pra você ter noção como é. Eu vou botar aqui, conectar aqui a bicha aqui no carregador pra mostrar pra vocês carregando. Pronto, gente. Eu vou conectar aqui. Eu já liguei a fonte ali. Aí você conecta aqui, ó. Se você quiser carregar a bateria. Conecta aqui. No caso já vai mandar. Porque a gente não botou um tic tac aqui pra carregar, né? Já vai mandar energia pra essa bateria. Agora vamos ligar aqui a bateria. No modo, né? Já está aqui marcando aqui, ó. Doze, né? Tá doze aí. Ela vai carregando de pouco, viu? Não é como bateria de carro, não. Né? Um exemplo. Se tiver onze pontos aqui, ela vai demorando um pouquinho. Onze. Aí onze. 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 Vamos ligar o modo nesse tic tac aqui. Ela vai ligar o modo e o placa em P3. Aqui pra vocês. No Bluetooth. Eu vou procurar aqui um pendrive aqui pra mostrar pra vocês tocando. Liguei aqui um pendrive. Vamos despertar ele aqui e ver se sai som. Ó. USB. Agora eu vou ver aqui porque não tá saindo som. Acho que é porque eu baixei aqui o volume. Vê aqui. Vou procurar se esses cabos estão conectados, né? Se o ganho aqui também. Acho que o ganho tá lá. A fechada ali, né? Uma coisa que eu esqueci pra mostrar pra vocês. Que eu vou mostrar aqui, ó. Ó, gente. Quando vocês for testar. No caso o grave, ó. No caso o grave. Deixa eu ver qual eu liguei aqui, ó. O grave eu liguei nessas saídas aqui, né? Por exemplo. Se essa corneta. Por exemplo. Você ligou. Aqui o grave aqui. Você vai deixar aqui em Full. Entendeu? Se você tiver um sub grave. Você vai deixar em HPF, viu gente? Deixar aqui, ó. HPF. Virado pra cá. Ele vai pegar tipo 90 Hz pra baixo. Um sub, né? Se você tiver um Wolf, né? Grave que vai tocar a voz também. Você pode deixar aqui. Full que vai tocar a grave. Vai tocar tudo, né? Aí eu vou deixar aqui em Full. Preciso de falante 69. Como eu liguei pra vocês. E aqui. Se você for ligar cornetas. Ti ou tudo. Você vai ligar aqui em. É... Deixa eu ver aqui. HPF, né? Isso aqui é o que eu errei, viu gente? Aqui no caso. LPF é que passa as baixas, viu? Se você for ligar um sub, ó. Preste atenção. Errei aqui, mas eu tô consertando. Se você for ligar um sub grave. Você vai botar aqui pra HPF, viu? Como o meu grave tá aqui. Você muda pra HPF. Que vai passar 90 Hz pra baixo, viu? Mas eu vou deixar no Full aqui. Certo? Como é um 69, vai tocar tudo. Aqui, se você for ligar uma corneta. Desse lado aqui, né? No canal. 4i3. E uma super tweet. Ou um médio. Você vai deixar em. HPF. Que vai passar as altas. 90 Hz pra baixo. Mas aconselho você botar. Capastor. Capastor, né? Se você tiver uma corneta. Bota esse capacitor aqui. Que tá até apagado aqui. Mas é só procurar na internet aí. Qual capacitor você usa. Se você for usar corneta. Use esse aqui, ó. É 100 volts por 47 microfarads. Entendeu, gente? É um vídeo logo completo. Mostrando aqui pra vocês como é que liga. Aí a chave tá zerada aqui, ó. Você pode ver como a chave tá zerada. Eu vou botar aqui. Mais ou menos aqui em. 30%. Só pra mostrar pra vocês o som, ó. Eu não vou topar ela não, ó. Tá no meio aqui. Ela tá mais topada aqui. Vou botar aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Vou botar menos zero aqui. Porque eu não vou botar muito alto o som. Deixar aqui em. 15%. Tá vendo aí, ó. 15%. Mas por aumentando. Se o som estiver baixo, aí você vai aumentando. Não topa isso aqui não, gente. Não topa isso aqui. Às vezes manda distorção. Viu? Nunca topa esse level aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Como vocês veem, ó. Em 25% mais ou menos. 15%. Por isso que não sai o som, né? Aí eu vou ligar aqui tudo de novo aqui, ó. Eu vou ligar aqui o tic tac da bateria. Ah. Já marcou aqui, ó. 11. Quer dizer. 12 e 1 ponto. Aí eu vou ligar o modo. O modo aqui, ó. O outro tic tac. É porque eu só tinha isso aqui pra fazer essa gambiarra. Aí ficou meio feio, viu, gente? Mas... Vou até organizar aqui. Mas é isso aí. Pra vocês terem uma ideia como é que... Como é que faz. Vou ligar aqui o tic tac. Estão vendo aí como tá 12.1. Liguei o tic tac aqui. Agora vê se sai som agora, né, papai? Saiu o som, né, gente? Saiu o som. Vocês estão vendo aí? Aqui, ó. Até baixou aqui, ó. Que é o modo elegante pra essa bateria, né? Aconselho você botar, ó. Olha, já tá em 11.9, né? Eu vou desligar aqui a bateria. Ou... Vou desligar aqui a... O... O... Coisa da bateria. Deixa eu ir cadê ele, meu Deus do céu. Ó. Eu vou desligar aqui o carregador pra você ver, ó. Como é que baixa, ó. Aí 11.1... Olha, abaixou 11.7. Porque a bateria é pequena, né, gente? Aí eu vou aumentar aqui o som novo. Sem fio, né? Certo? Aí eu vou conectar aqui o carregador novo aqui. Ó, não é pra conectar. Ele vai... Ele fica demorando, ó. É normal isso aqui. Que a fonte é pequena, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui funcionando em tudo. Aí você bota isso aqui tudo em uma caixa. Organiza. Bota os... Os... Os conectores aqui. Um buraco aqui pra botar o... Tic-tac e tudo. Bota um voltímetrozinho pra você ver. Bota a placa. Organiza tudo. Faz a caixa mesmo organizadinha. Viu, gente? E... Bora mostrar pra vocês aqui na prática aqui. Como é que fica. E dura também, né? E a bateria é pequena, mas... É só um exemplo mesmo. E está aí, gente. Mostrando aqui pra vocês a bateria. Vou desligar a bateria aqui. Se eu não me engano, o modo aguenta até 9 volts, né? Mas quando chegar em 10 aqui, aí você bota pra carregar, viu, gente? Eu vou desconectar aqui. Desconectar aqui a fonte. Pera aí. Tem que ter a mão aqui é pequena. Desconectei aqui a fonte aqui. E agora vamos ver, ó. 11.7. Agora eu vou dar... Ganho aqui, ó. Aumenta aqui. Aumenta aqui. Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela está tão lindo É que hoje eu posso te dar O gaiola é o topo Se ele vem ficar comigo Só por um momento Cara, assim, é só ligar pra mim Fala quando quer que digo Que também te quero Se tá dando certo Se tá dando certo Se tá dando certo Pra dar errado É só vou deixar a matemática Já tô dor Tá passando mal E o remédio é o amor Desliguei aqui Só pra mostrar pra vocês Só fica marcando ali Aí você desligou Tic-tac aqui Ó Era pra desligar, né? O negócio aqui Tá meio coisado aqui Acho que o cara Alguma coisa aqui Tá interferindo, né? Alguma coisa Tá triscando ali Mas o voltinho Era pra desligar Deixa eu ver aqui Se tá tudo ok Desliguei aqui Desliguei aqui Olha, gente Como é que fica aí Esse voltinho Eu trouxe era pra desligar Não sei o que aconteceu Ah, desligou Olha, desligou Até é doido Graças a Deus É, tá aí Vou ligar aqui Tudo novo Você ligar a bateria No modo Ela já aciona Aqui 11.8 E aqui vamos ligar Tudo de novo Tic-tac Tic-tac Eu tô trocando um bebê pra mim, amor Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Era eu que te amava todo dia Mas nunca percebeu que era eu Pegada massa, a nova sensação Demorou essa galera que curte o rei do batidão E vem com nós, se tá achando bom Pode crer, tem mais sucesso no sua busca.com E aí galera, gostaram aí? Gostei pra vocês toda a instalação, como é que faz, né? Até que durou muito, né? A bateria tá tipo descarregada, mas Mas aconselho, como eu disse pra vocês Você botar uma bateria grande e aí segura, viu? Tamo junto, quiser comentar aí, né? Se você fez assim, né? Se você já fez essa instalação, fez assim Dá pra ser mais cedo, dá pra ser mais complicado É o jeito que eu achei melhor pra mostrar pra vocês Como é que faz essa instalação, viu gente? Aqui é como se fosse só a instalação, né? Não é aquela coisa de dança Tem outro jeito também de fazer com processador de áudio, né? Aí, né? O pessoal faz a caixa do Neymar Bota processador e tudo Passivo, né? Outros processadores e tudo Aqui eu mostrando pra vocês Você tá usando capacitores, né? Nas cornetas, nada de tudo Dormir a novo desse aqui Alto falando de dormir a novo também Fica top também É uma ideia aí que vocês podem usar Viu gente? Essa instalação Crua e nua, viu? Mostrando pra vocês como é que faz Espero ter ajudado Eu sou o Raio Lançon Agradeço mais vocês que estavam nesse vídeo Deu um trabalhinho pra fazer isso aqui Mas, meu amigo, eu sou feliz Se eu ajudar uma pessoa Se você fizer um sonho isso aqui Manda pra gente no som dos inscritos Pra gente filmar, rapaz Oh, meu Deus Tamo junto Até o próximo vídeo Toca que tem som